Salve amiguinhos, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo em mais uma aula de musicalização. Na aula de hoje nós vamos montar um instrumento musical com material reciclável. Vamos montar hoje um agogô. Como é um agogô? É este instrumento aqui. Ele é formado por dois cones. Um cone com um som mais grave e um cone com um som mais agudo. Neste caso aqui, o cone maior tem um som mais grave e o cone menor tem um som mais agudo. Muito bem. Como podemos improvisar um agogô? Vamos utilizar latinhas. Lata de creme de leite, de leite moça, de ervilha, de milho, tanto faz. Uma coisa que é importante é a lata tem o fundo, sem a tampa, só a boca da lata para a gente poder fazer o nosso som. Hoje tem uma coisa muito importante para a gente conseguir montar o nosso agogô. As latas, independente do tamanho, elas têm sons diferentes. Nem sempre a lata que é maior tem um som mais grave do que a lata que é menor. É isso que nós vamos observar. Eu preciso de duas latas. Podem ser até duas latas do mesmo tamanho, porém, uma tem que ter um som um pouco mais grave e a outra tem que ter um som um pouco mais agudo. Vamos ver como é que a gente pode montar essas latinhas? Vamos lá. Vamos montar o nosso agogô. Para montar o nosso agogô, eu tenho duas maneiras. Eu posso utilizar um elástico ou posso utilizar um durex ou uma fita adesiva larga. Se eu for utilizar o durex, eu vou ter que ter uma tesoura para poder cortar na hora que eu for fazer a tira para poder enrolar o meu agogô. Certo? Agora vamos ver como é que monto o agogô. Aqui eu tenho os dois exemplos. Um é esse agogô aqui, eu peguei um maior e um menor e enrolei o quê? O durex aqui, no caso uma fita adesiva bem larga, e deixei bem presinho. Ele não pode ficar soltinho, senão na hora que eu for tocar aqui ele vai ficar soltando, né? Para tocar, eu vou utilizar um lápis, um simples lápis. Detalhe, nesse daqui, este maior aqui, ficou com um som mais grave em relação a esse. Vamos escutar? Vamos escutar? Eu vou precisar de um som mais grave e um som mais agudo. Nesse outro exemplo aqui, eu utilizei o quê? O elástico, coloquei o elástico nos dois, deixei eles bem presinhos, para não ficarem soltando na hora que eu for tocar. Só que esse daqui, a latinha menor, ficou com um som mais grave do que a lata maior. Depende muito do metal que são feitas essas latas aqui. Ó. Tá vendo, ó? Mais grave, mais agudo. Mais grave, mais agudo. Então, eu sempre que tenho que utilizar qualquer lata, contando que sejam duas latas que têm um som um pouco diferente do outro. Um mais grave e um mais agudo. Eu vou utilizar esse daqui e vamos observar como é que vai ser o ritmo que nós vamos tocar para acompanhar a música. Eu toco uma vez no grave e uma vez no agudo. Uma vez no grave e uma vez no agudo. Eu vou contar um tempo aqui, ó. Vou contar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois. O que eu fiz? No tempo um, eu toquei um grave e um agudo. E no tempo dois, a mesma coisa. Um grave e um agudo. Quando chegar no terceiro tempo, eu vou tocar um grave e dois agudos. Olha como é que fica. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. No três é um, cá, cá. E no quarto tempo, de novo, um e dois. Um grave e um agudo. Então, repetindo. Um, quem, com, quem, com, quem, com, quem, com, quem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bem devagarzinho. Um, dois, três, quatro. Esse ritmo aqui é o ritmo de um estilo musical chamado maracatu. Muito comum nas regiões do Nordeste. Um, quem, com, quem, com, quem, com, quem. Na velocidade mais rápida da música. Um, dois, três, quatro. Com, quem, com, quem, com, quem, com, quem, com, quem, com, quem, com, quem. Tá certo? Montei aqui os dois exemplos que a gente pode fazer do Agogô. Vamos agora praticar uma música. Trouxe uma música muito legal chamada Verde Mar de Navegar, um maracatu. Vamos ver como é que ela é? Vamos lá. Para me ajudar nesse maracatu, chamei aqui a Irene. Um, dois, três, quatro. Música Para o que o que vai querer ir-me É o parque de nossa festa Para o que vai fazer É o parque de nossa festa E não há mais que eu se vá Para o que vai fazer É o parque de nossa vida E não há mais que eu se vá Para o que vai fazer Cadê o leão coroado? Cadê o caminhão brilhante? Cadê o cruzeiro? Forte, maracatu, elefante Olha o céu, olha pro mar Verde mar Verde mar Fazendo notificado Verde mar Polui o céu, olha pro mar Verde mar Verde mar Verde mar Verde mar Legenda Adriana Zanotto